Olá pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caroline Delfino, sou piscanalista, terapeuta, coach e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 5 maiores mitos a respeito de narcisistas. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e bora para o vídeo. Infelizmente, muitas vítimas ainda estão cegas a respeito do transtorno de personalidade narcisista. Muitas vítimas ainda acreditam que narcisistas pensam e sentem, pelo menos em uma pequena proporção, assim como elas, e eu falo para vocês que isso é um tremendo engano. E um tremendo desserviço, porque aí a vítima fica presa dentro do ciclo, achando que está lidando com uma pessoa que não é tão ruim assim. Ou com uma pessoa que pode mudar, de repente, o seu comportamento, ou mudar o seu interior. Então, no vídeo de hoje, eu venho abrir os olhos de vocês e desmascarar esses mitos que, inclusive, são propagados, às vezes, até mesmo por alguns supostos especialistas. E o primeiro mito a respeito de narcisistas é narcisistas não têm sentimentos. Não, narcisistas não são como os psicopatas. Eles têm sentimentos, sim, mas são sentimentos rasos, sem profundidade, sentimentos fúteis. Geralmente, os sentimentos que narcisistas têm são de raiva, ódio, inveja, ou então empolgação, com uma novidade, com um novo suprimento. Na maioria das vezes, narcisistas possuem sentimentos negativos, mas dizer que narcisistas não têm sentimentos, isso é mito. Eles têm, sim, mas não são sentimentos construtivos, sentimentos saudáveis, sentimentos profundos de amor, por exemplo. Não, isso daí eles não conseguem sentir apenas sentimentos rasos, vazios, superficiais, ou então sentimentos negativos. O segundo mito a respeito de narcisistas é que narcisistas não sabem o que fazem. Esse é o maior mito que eu pego pessoas, até mesmo supostos especialistas propagando por aí, o que mantém as vítimas dentro do ciclo. Eles sabem muito bem tudo o que eles estão fazendo. Narcisistas simplesmente não se importam com as consequências que podem causar aos outros. Ou então, eles colocam sempre as pessoas como culpadas das atitudes deles. Ah, eu te traí, mas foi porque você fez isso primeiro. Eu te agredi, mas você provocou. Eu te humilhei, mas você zombou de mim. E a vítima nem fez nada. Porque narcisistas, eles criam uma realidade paralela, eles meio que vivem numa semipsicose, mas eles sabem muito bem tudo o que eles estão fazendo. Então, dizer que narcisistas não sabem o que fazem, como se eles fossem pessoas lunáticas, loucas, ou então pessoas que não têm um raciocínio, sendo que narcisistas, eles são completamente racionais e calculistas, é jogar uma vítima dentro do ciclo e manter ela ali. Então, o especialista que propaga uma bobageada dessa é uma pessoa que está ganhando com isso. está ganhando alguma coisa ou é narcisista também. Porque não é possível. Eu já li isso em vários lugares. Esses absurdos de que narcisistas são coitados, de que eles não sabem o que fazem. Eles sabem, sim. E quem tem dúvidas, eu aconselho a ler os artigos de Sam Vaknin, a ler os artigos de HG Tudor, a ver os vídeos aqui do canal na playlist Confissões de um Narcisista, ou então a entrarem naquele site, o Cora, que lá tem narcisistas que eles colocam também como eles se sentem, porque que eles fazem as coisas, e sim, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Então, tirem essa ilusão da cabeça de vocês, porque isso vai manter vocês dentro do ciclo. Narcisistas, assim como nós sabemos o que a gente está fazendo, eles também sabem. Eles têm raciocínio, eles pensam. Eles não são pessoas que possuem uma loucura ou uma doença mental, como muitos imaginam. O terceiro mito a respeito de narcisistas é que narcisistas são doentes. Isso é outro mito que me dá vontade de chorar quando eu leio, me dá dor de estômago, me dá mal-estar. É sério. Eu me sinto assim, com vontade de vomitar quando eu leio uma coisa dessa. Porque transtorno de personalidade não é doença. É a forma de ser da pessoa. É a forma de enxergar o mundo que a pessoa tem, de enxergar as outras pessoas. Narcisistas têm uma forma distorcida de enxergarem as coisas. Eles não possuem lesões cerebrais para serem considerados como doentes mentais. Eles possuem um desvio, um distúrbio de caráter. É outra coisa. E aí eu vejo as vítimas, ai, coitadinho, ele é doente. Ó, pobrezinho, doentinho, vou cuidar dele. Tem como cuidar do doentinho. E me dá vontade de chorar. O pior é quando eu vejo especialistas, supostos, né? Especialistas, que não se aprofundam direito em conhecimento sobre o transtorno, propagando por aí que eles são doentes. E aí a gente já volta aqui no mito número dois, de que eles não sabem o que fazem. Gente, pelo amor de Deus, quanto mais rápido vocês acordarem para esses fatos, melhor para vocês. Eles não são doentes, tá? Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, e eles não são doentes, não. Viu? Dá uma nota de dinheiro na mão do narcisista para você ver se ele vai rasgar. Então eles não são doentes mentais, não. saiam dessa ilusão, porque essa questão de dizer que narcisistas são doentes é mais um mito a respeito deles. O quarto mito a respeito de narcisistas é que narcisistas podem mudar. A gente até entende quando a vítima não conhece direito ao transtorno, ela entra em fase de negação, e aí ela acredita em um milagre, que Deus vai descer aqui na Terra e vai mudar o ser das trevas e tal. É até compreensível. Agora, supostos especialistas pregando esses tipos de groselha, aí é de chorar, né? Narcisistas podem mudar. Isso é o maior mito que existe, porque o transtorno de personalidade não tem cura, já que não é uma doença mental. Doença mental também não tem cura. Entendeu? O transtorno de personalidade, então, narcisistas não enxergam suas atitudes como erradas. Portanto, eles não aceitam tratamento para melhorarem como pessoas. Dificilmente você vai pegar um narcisista em terapia. E quando você pega um narcisista em terapia, dificilmente o narcisista leva a sério. Ele foi para a terapia porque ele está perdendo os suprimentos que ele tem. Então, ele precisa manipular aqueles suprimentos. Fazer com que aqueles suprimentos, que são aquelas vítimas, acreditem que ele ou ela vão mudar. Que a terapia vai salvá-los. Isso é apenas manipulação. Aí eles vão em duas, três, quatro sessões e abandonam tudo. Dizem que estão curados. Ou que o terapeuta era um péssimo terapeuta, por exemplo. Ou então, eles vão jogar é o terapeuta contra você. Porque eles têm capacidade para manipular o terapeuta também. Então, acordem. Eles não vão mudar. Primeiro que para uma pessoa mudar, ela tem que enxergar que a forma como ela se comporta é errada. A forma como ela enxerga as pessoas é errada. Como que uma pessoa que se acha superior a todo mundo, que acha que é um Deus na Terra, que acha que está certo em tudo o que faz, e se fez algo de errado, fez porque a outra pessoa provocou, porque é assim que eles pensam, então eles projetam. Como que uma pessoa dessa vai mudar? Me expliquem. Me expliquem. Deixem aqui nos comentários. Como que uma pessoa dessa vai mudar? Não vai mudar, você vai ficar ali dando murro em ponta de faca. E claro, sendo destruído, destruída, né? Perdendo seu tempo. Porque pessoas assim, infelizmente, não mudam. Transtorno de personalidade narcisista não tem cura, porque não é doença. não é doença. Então vocês precisam colocar isso na cabeça de vocês. E o quinto e último mito sobre narcisistas que eu coloquei aqui é que narcisistas podem amar. Sério que tem vítimas que acreditam nisso. E não são poucas. Muitas acreditam que narcisistas podem sim amar. Algumas até falam, ah, eles amam. Do jeito deles. Então tem pessoas que não têm o mínimo conhecimento. Não param para ler um artigo, para estudar alguma coisa e ver que isso não é viável. Porque narcisistas, eles são desconectados da empatia e de amor ao próximo. O máximo que narcisistas sentem por uma vítima, isso no início, na fase da idealização, é uma empolgação referente a essa vítima ser uma novidade e estar oferecendo um novo tipo de suprimento. Mas, logo eles vão enjoar e essa vítima será desvalorizada. Isso é fato. Então o ciclo, ele sempre vai se repetir com as vítimas. Pode ser que com uma, o narcisista comece a desvalorizá-la desde o início, com a outra ele leve um ano, com a outra ele leve seis meses, mas independente, narcisistas enjoam dos suprimentos que eles têm. Então não, eles não amam de uma maneira profunda, de uma maneira verdadeira, de uma maneira concreta. É tudo raso, é tudo superficial. e o eu te amo que ele fala pra você, ele fala pra todo mundo. O eu te amo que eles declaram pras vítimas, pra eles é como ir na cozinha tomarem um copo d'água. Não tem significado verdadeiro nenhum. Então saiam dessa ilusão de que narcisistas podem amar. Como que uma pessoa sem empatia por ninguém vai conseguir amar alguém? Me respondam também, deixem aqui nos comentários. porque é cada coisa que eu leio que me dá até dor de estômago. E hoje eu vim aqui expor esses mitos que muita gente acaba propagando como informação errada. Então não, narcisistas não são doentes. Eles não vão mudar. Eles não amam. Eles têm sentimentos sim, só que seus sentimentos são egóicos, são por eles. Ou então são sentimentos de raiva, sentimentos de ódio, de inveja. E narcisistas, eles sabem muito bem tudo que eles estão fazendo. Eles sabem muito bem que eles estão com você por interesse, com você por algum motivo, por alguma razão, porque eles precisam. não é porque eles gostam de você realmente. Eles sabem muito bem que eles não te amam de verdade. Então saiam dessa ilusão, porque quanto mais rápido vocês saírem dessa ilusão, mais rápido vocês vão sair desse ciclo do terror. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, não saiam sem deixarem o like de vocês e o comentário de vocês aqui embaixo, o que vocês acharam do conteúdo de hoje. Eu volto logo com novos vídeos, um beijo a todos e até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.